Glória e louvor doi ao nome de Deus Glória, glória, cantem os povos Glória e louvor doi ao nome de Deus Glória e louvor doi ao nome de Deus Vinde-vos todos e a Deus cantai Com alegria, glória e louvor Aleluia, cantai aleluia Povos da terra, glória e louvor Glória e louvor doi ao nome de Deus Glória, glória, cantem os povos Glória e louvor doi ao nome de Deus 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 Glória e louvor doi ao nome de Deus